Rapaz, se não ia estar chovendo, não é certo? Estaria surpreso se não estivesse aqui. Porque toda viagem chove. Meu Deus, estou adiante. Agora disparado, está ruim. Agora já era. É, para cá chove. Olha, olha, olha. Tem um acidente também na Serra, está tudo parado. Tudo parado mesmo. Olha o fio ali, boa. Quem tiver sentido São Paulo aí, está muito lascado. Está muito lascado mesmo. Ai, ai, ai. Estourou os ouvidos na Serra. Bora que para, né? Agora fiquei triste, cara. Sujou tudo caminhando. Não trouxe o pretinho da AM. A AM falou que era para trazer e eu não trouxe. Olha, mas o freio motor desse caminho é bom. Mas não precisa nem freio. Você vai doido. Baixa o gire sozinho. Ó. Você está doido, moço. E aí o motor é acionado. Ele... Ele troca de marcha tudo errado. Olha, deixa eu ver, ó. Vou acionar o freio motor. Olha, deixa eu ver. Ó. Acionado o freio motor e reduziu um, mano. E daí o giro levanta mais também, ó. Nossa, olha lá. Vai quase dois mil giros para trocar. Que doido. Nossa, olha aí, ó. Para quem estivesse subindo, cara, está muito lascado. Muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. E aí, ó. Passou todo esse vidro do Jânio. Litoral catarinense. Já peguei chato. Chuva já. Nem desci para ver o caminhão ainda. Mas com certeza sujou tudo. Então, limpinho. Tu é doido. Tá, rapaziada. Eu queria... Eu sei que eu ando meio desvirtuado aí. Meio... Sem fazer muito vídeo. Agora nessa rolada aqui do Natal que teve aí. Estou guardando o ano novo. Não fiz um vídeo agradecendo. Dando um Feliz Natal nem nada. Eu queria dar um Feliz Natal atrasado para todo mundo aí. Um Feliz Ano Novo. E vamos começar esse ano novo agora. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu sei que está sendo uma época difícil para mim. A gente deu um negócio de acidente lá. Querendo ou não, para mim está sendo difícil. Porque... Depende do caminhão para tudo, né? Do caminhão para me manter... Para manter os vídeos também no canal. Mas... Vamos... Bola para frente. E a cabeça aí... Vamos fazendo o que dá. Vamos fazer umas viagemzinhas de Puxas Pates. Umas viagemzinhas. Se você quiser vai dar tudo certo. Tem depois... Tem um monte de gente... Lá falando. Ah, quer ir fazer uma viagem comigo. Coisa arada. Ou... O Lucy... O Lucy estava ali em Curitiba hoje. Estava ali no... Para o PM com o Mendes. Ah, não. Não. E... Perguntou se eu iria para a Bondônia com ele. Coisa arada. E... O Márcio também falou que... Se eu quiser ir para lá... Para ir fazer viagem com os coisinhos lá. Coisa arada. Eu posso ir... Tem um monte de gente. Tipo, me chamando para ir fazer viagem com eles. Coisa arada. E... Vamos... Vamos se virando. E aí, tem que ir dar... Aí... O vídeo do PM eu acho que eu não vou fazer. É... Porque... Ficar xato e fechar. Não... Não importa isso. Tipo... Ah... Fazer eles desbanqueando o caminhão e... Contando e coisa lá. Descivamente eu vou fazer um, dois vídeozinhos. Mas... Vamos se virando. Bora para frente. Esse trem vai ter um dado tudo certo Vai ficar pronto, ligeiro o BM ali Com fé em Deus Que ali não foi muito estrago E vai ter um dado de seguro também Vocês sabem como é que é Mas vai dar tudo certo Vamos se virando, vamos dar A gente tem que voltar a fazer cargo Marginal, o coelho Se virar nesse dirembro Tendo saúde e o resto do cara corre atrás Pois o cara não pode desistir O mais difícil que seja O mais difícil que tá sendo O cara não pode desistir De erguer a cabeça Deixar os faladores de lado Os que falam mal do cara Os que criticam o cara E bola pra frente Que nem homem O que o Chaspati tá fazendo Por vir aqui é O cara não tem nem o que falar Não tem nem o que agradecer Não tem palavras pra agradecer Porque... Tá todo mundo criticando o cara Porque eu dormi lá E passei reto na turma lá E tem todo mundo criticando o cara Nessa época Mas sempre tem O cara sabe quem é de verdade E vai ajudar o cara Que nem o Chaspati Quem conhece o Chaspati E sabe que ele é abusado Com as coisas dele E ele é um cara Que é certinho É gente finíssima Eu gosto dele demais Nossa, conhece ele já faz tempinho Já... E sei como é que é o sistema De trabalhar Ele gosta de tudo certinho E ele não ia dar o caminho pra qualquer um Sem ter uma confiança E querendo ou não Isso aí é... Tá depois tendo confiança E o cara não pode ir... Catear Tem que fazer tudo certinho Até quando eu tomei O ator do Martinho lá também Nossa, que Deus de gente falando mal Ah, é... É porque é piano É que é fazer correria Coisarada E naquela época O caixão tava lá comigo Tá o caixão, o Lilith Coisarada O caixão veio embora De carona com o Martinho E me deixou no caminhão dele lá No Atego Não é porque ele tinha o Atego ainda O trem que tá lá no teu E aí fiquemos lá Eu e o Lilith Ainda uma semana lá Pra carregar E carreguei E me levou pra São Paulo E aí Aí também foi um que me ajudou bastante Quebrou um galhão Porque enquanto tava todo mundo criticando Ele discordou Todo mundo Foi lá E deixou o caminhão pra mim Com o trem E mora ainda Da Bahia pra São Paulo E de São Paulo Carreguei pra Prontalha E daí é aí onde o cara mostra que o cara não é Não é porque o cara quer Porque isso aí acontece com qualquer um Negócio de tombar De acidente De bater Porque se o cara não queira que aconteça isso É só o cara não sair de casa Ficar em tapa Porque isso aqui é fatalidade Que o cara não gosta O cara não tem que parar Mas não tem como evitar Pode acontecer com o cara Pode acontecer com qualquer um Pode acontecer com qualquer um Parece todo mundo aí Que tá me apoiando de alguma forma aí E agora vamos arrochar Nossa Nossa Quebrei meu braço aqui agora Ô meu Deus Meu Deus Ai Vamos se botar né Parou de chover e tudo certo Rapaz Mas não é que minha viajada rendeu Passando Floripa Agora são exatamente 1h36 da manhã Então eu fiquei apavorado agora Olha o cubinho de boa Oitentinho Diretinho Só que eu não parei Achei que eu ia passar aqui Umas 3h da manhã Por aí Até eu fiquei surpreso Por tanto que rendeu Tu é doido moço A sorte que tá um desertão também Mas é bom Achei que eu ia pegar Movimento ainda Ai tá filé demais Mais Ai tá filé demais